Um estudo desenvolvido pelo pesquisador Mário Moura, do Departamento de Biociências do Centro de Ciências Agrárias, no Campus 2 da UFPB, no município de Areia, demonstra que o Brasil é o país com maior potencial em todo o mundo para a descoberta de novas espécies de animais vertebrados terrestres. O resultado da pesquisa foi apresentado no artigo Lacunas e Oportunidades no Descobrimento de Espécies de Vertebrados Terrestres, escrito por Mário Moura em parceria com Walter Jatz, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O artigo, publicado no conceituado periódico Ecologia e Evolução da Natureza, uma das principais publicações científicas do mundo, revela a importância dessa descoberta científica. Nós conhecemos menos de 20% das espécies que habitam todo o planeta. Isso significa que a maioria das espécies ainda não foi formalmente descrita pela ciência. E sem essa descoberta oficial, essas espécies podem ser para sempre extintas e perdidas. Então, isso já é um problema atual, o qual somente se agrava com as mudanças globais que vêm acontecendo, como a destruição de hábitats, o desmatamento, a poluição, as mudanças climáticas. E sem essa descrição formal, nós permaneceremos ignorantes sobre os possíveis valores ecológicos que essas espécies podem possuir, os serviços ecossistêmicos que elas podem prover para a humanidade, a exemplo da polinização, e a relevância econômica que essas espécies desconhecidas possam apresentar. Seja essa relevância para a saúde, para a produção de biofármacos, ou na produção de alimentos, ou também uma importância econômica, como espécies que podem ser vetores de doenças, ou mesmo pestes invasoras. Então, para a gente poder acelerar a descoberta dessas espécies desconhecidas, é importante saber o que procurar e onde procurar. E é aí que a importância desse estudo entra. O pesquisador descreve como foi o processo que buscou mapear, na biodiversidade da fauna composta por vertebrados, quais são as características das possíveis espécies a serem descobertas e onde provavelmente elas podem ser encontradas. Nós utilizamos informações que a gente reuniu para essas espécies em modelos estatísticos, para calcular a probabilidade de descoberta de cada uma dessas espécies ao longo do planeta. Aí depois nós mapeamos qual que era a probabilidade média de descoberta das espécies de uma região e usamos algumas operações matemáticas para converter esse número em uma quantidade de espécies desconhecidas. Então, aí nós separamos os resultados por diferentes regiões, por diferentes biomas e também por países, já que a tomada de decisão sempre acontece nesse nível político. Segundo o estudo, estima-se que haja cerca de 20 mil espécies desconhecidas de animais vertebrados no mundo. Quase metade dessas espécies desconhecidas do planeta, elas estão em florestas tropicais, como é o caso da Amazônia e da Mata Atlântica. E como o Brasil é o país que abriga a maior porção dessas florestas, ele acaba se destacando como uma nação com a maior quantidade de espécies desconhecidas do planeta. Então, o Brasil já é considerado um país mega diverso e ele tem um destaque no que se refere aos níveis de biodiversidade e, de acordo com o nosso modelo, o Brasil possui 10% das espécies desconhecidas do planeta, sendo que aqui a gente está falando de aves, mamíferos, anfíbios e répteis. Então, esses números, eles mostram para a gente como a biodiversidade brasileira ainda é pouco conhecida, então a gente precisa avançar com os estudos no Brasil e os resultados do projeto como um todo, eles podem orientar programas de investimento, programas de pesquisa em biodiversidade e acelerar o descobrimento de espécies ao longo de todo o planeta.